Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franz Rezende das redes sociais do Azulegista. Se você está vendo esse vídeo aqui, é porque você está interessado em fazer a mesma coisa que eu, acertamento de pisos e revestimentos. Pessoal, o nosso curso, o curso Azulegista, ele foi desenvolvido por mim com todas as técnicas que eu adquiri ao longo dos meus 25 anos como Azulegista Profissional, trazendo para vocês um passo a passo detalhado com todas as minhas técnicas, com todas as dicas, macetes da minha profissão. A profissão de Azulegista, pessoal, é uma das profissões mais valorizadas na construção civil. Uma profissão de detalhes em que a pessoa é valorizada pelo seu tempo, pela sua capacidade e também pelos detalhes, por aquele capricho a mais que você vai entregar. E, com o nosso curso, eu prometo para você que você vai ter toda essa riqueza de conhecimento para ser um excelente Azulegista Profissional. Muitos alunos meus, pessoal, começaram do zero, exatamente do zero. Pessoas que precisavam fazer seu próprio trabalho em casa, que não tinham condição de pagar um pedreiro, um azulegista, com o nosso curso conseguiram fazer todo o trabalho da sua casa. Muitas pessoas também já eram profissionais da área e com o nosso curso se especializou e passou a ganhar muito mais, porque o nosso curso traz uma bagagem de conhecimento técnico muito aprimorado. Essas pessoas estão se dando muito bem na profissão de Azulegista. Então, se você é uma dessas duas pessoas, quer fazer o seu trabalho em casa, ou mesmo quer ter uma profissão rentável para sustentar a sua família de maneira digna, o curso Azulegista vai te ajudar a ter todas as técnicas que você precisa para ser um excelente Azulegista, um excelente profissional. Pessoal, são mais de 100 aulas em que eu ensino todas as minhas técnicas para assentamento de revestimentos como esse, de grandes formatos, revestimentos de formatos medianos e também pequenos formatos, assim como pisos também de vários formatos. Todas as técnicas de corte, furos, retífica de peças. Então, assim, é um curso completo em que você vai aprender tudo o que eu faço, resumido em aulas práticas e bem explicativas, para que você possa reproduzir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Nós temos alunos na Espanha, Portugal, Itália, na França, na Holanda, na Inglaterra e muitos outros países, além do Brasil todo, que já conhece a nossa metodologia. Se você quer aprimorar o seu conhecimento ou se você quer aprender do zero, o curso Azulegista é para você. É só se cadastrar aqui embaixo no link e vem com a gente ser mais um aluno o Azulegista. Lembrando, além das mais de 100 aulas em que eu ensino tudo o que eu faço para você aprender detalhadamente, você ainda vai ter comigo a assessoria diretamente no WhatsApp. A assessoria no WhatsApp, aulas práticas e tudo o que você precisa saber para ter uma das melhores profissões da construção civil, é só aqui. Clica no link abaixo. Fui! 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 Fui!